Estamos aqui no supermercado Rena e o Paulo vai falar pra gente o que o Rena vai ter de oferta na campanha do Liquida. O Rena está com várias ofertas para a semana do Liquida Oliveira, várias ofertas relâmpicos dentro da loja, em especial a peps 3,99, 2 litros, o leite piroacanjuba 1,99, café forte 8,79. Venha para o Rena, venha para o Liquida Oliveira.